A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas enfim, já estava na verdade no corpo Na descida, no cordão, invadiram o cordão Pegaram por baixo o meu colar e roubaram Tô muito arrasada, já ofereci uma recompensa pra quem encontrar meu colar E queria muito, muito pedir pra galera de Santo Inês que souber, galera da região Que souber quem foi que pegou meu colar Ou quem quiser entregar Que procure, por favor, o contratante da cidade Que é o Júnior Brutz Ou então o pessoal da polícia E fale o que quer entregar Porque eu vou entregar uma recompensa de 10 mil reais Ai, parece que acabou pra mim, sabe? Nossa Meu Deus, eu não sei como é que a pessoa tem coragem de fazer uma coisa dessa com os outros Mas enfim, tem gente pra tudo, né? Eu sei que eu competi um erro de ter ido Não assim Mas eu de fato, na pressa, não tive como tirar E na descida do cordão pro... Do palco Do trio pro carro A pessoa invadiu e puxou o cordão de maldade mesmo, sabe? Enfim E eu tô muito, muito triste Quero pedir Vou entregar 10 mil reais pra quem me entregou o colar Foi um presente Que eu ganhei do meu marido E eu... Quero muito colar Porque eu sei que a pessoa que pegou Não tem dimensão de nada, hein? Vai vender qualquer coisa Então eu te dou 10 mil reais se você entregar meu colar Pessoal, eu tô com um vídeo aqui Da hora que eu saí, né? Mas eu queria muito que quem filmou mais Na hora que eu desci do trio Que pudesse me mandar no direct Ou então me marcar Pra... Que a gente possa divulgar Mas eu vou divulgar umas imagens aqui E a gente já tá passando também pra polícia Pra todo mundo pra ver Se consegue ajudar Se vocês tiverem vídeo Da hora que eu saio do palco Na hora que eu saio do trio Pra ir pro carro Eu queria que vocês me marcassem Por favor Que é muito importante Gente, é impressionante Como tem muita gente espírito de porco, né? Me julgando Por eu tá com o colar Eu tava com o meu colar Primeiro porque é meu Usa a hora que eu quiser Do jeito que eu quiser Mas a roupa que eu coloquei Não ia aparecer o colar Mas ela tava me incomodando E eu retirei E na verdade Eu também não iria com o colar Só que como infelizmente Não sei se alguém tá me acompanhando Os espíritos de porco, né? Graças a Deus Tá bem corrida A logística do carnaval E aí eu me atrasei Com a questão do horário Que a gente chegou, né? A aeronave postou tarde Chegou tarde Pousou tarde E aí Tive que me arrumar as pressas E eu ia remover o colar Só que nas pressas Não deu E como a blusa não aparecia Era uma blusa dura De estrutura Então eu fui Outra coisa Do que que vale você comprar Uma joia Ou um colar Ou qualquer coisa que seja Um brinco Um anel Pra você não usar É as minhas coisas Eu comprei e usar Mas tem muita gente Tem muita gente Que tava filmando Tinha muita gente filmando Então eu acredito Que é capaz de alguém Ter mostrado Tô muito triste Muito arrasado Eu acho o pai Esses espíritos de porco Eu já estou recebendo Alguns vídeos E eu acredito Que a gente vai encontrar O rosto da pessoa Jesus E aí